Drono Freitas, Bahia Drono Freitas, Bahia Rafael Santos, Bahia Rafael Santos Vitor Gabriel Maranhão Vitor Gabriel Maranhão Antônio Glauco Antônio Glauco Rio Grande do Norte Vitor Naoto, Bahia Weber de Sousa, Bahia Weber de Sousa, Bahia João Felipe, Bahia Vitor Hugo, Bahia E Júlia Fernando Rio Grande do Norte Os atletas chamados da categoria 12 e 13 anos Atenção 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 Obrigado.